Minha salvação perderia a Alessandra, hein? A Alessandra entrou embaixo disso tudo aí, arrancou essa emenda toda. Embaixo desses matos tem um fogão ainda. Tem botijão, tem fogão? Tem botijão. E detalhe? Acabou a cozinha. O crônus tá tudo acabado. Onde tá essas terras, as panelas que a gente guarda, tá tudo soterrado. Soterrou tudo. Acabou tudo. E o morro vai cair, não, até hoje. Vai cair mais. E o morro vai cair mais. Só Deus. Só Deus. Alessandra, o que o letro aí? Tchau. Tchau, não. Tchau, tchau. Não, 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 não.